Olá pessoal, metro ou treina? Qual você deve usar, qual é o melhor para se usar na marcenaria? Entendido? E aí hoje nós vamos trazer essa aula demonstrativa para vocês de qual é o melhor, a melhor ferramenta ser utilizada de medidas na marcenaria para vocês. Temos aqui, né? O metro. Hoje, hoje eu, na marcenaria, não uso muito o metro. Por quê? Tem essa dificuldade com o metro aqui, porque você tem que ter sempre um ajudante. Se uma peça for muito grande, para você meditar o final, você tem que estar zerando aqui, olha, na ponta. Então, mais uma vez aqui, colocando para você. Aqui, você tem que estar vindo aqui, zerando aqui na ponta, colocando o dedo aqui, tudo certinho, voltando. E isso aqui, se uma peça for muito grande, você tem que colocar um ajudante lá no finalzinho para zerar isso para você, ok? Em algumas outras utilizações, dá para se utilizar, tudo bem, né? Fica bom, ok? Mas, e essa é uma desvantagem dele. E qual é a vantagem dele? A vantagem dele, pessoal, é que ele não tem dificuldade, ele não vai dar variação na medida aqui, olha. Se você colocar 35 centímetros, vai ser 35 centímetros do início até o final, ok? O metro. Qual é o problema do metro, da trena, né? No caso, da netrena. Por que ele, que é, tem essa dificuldade? No vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, essa folguinha que nós temos aqui, olha. Ok? Nossa, a minha editora vai colocar para vocês essa folguinha. Essa folguinha é bom para trena, só que ela prejudica a gente. Ela não traz para a gente a precisão correta e exata. Então, por exemplo, enquanto que o metro lá estava dando 35, aqui está dando 35.1, ok? Se eu coloco isso aqui, um pouco mais aqui para cima na frente e zero aqui, ela já me dá a diferença de medida. Por isso que muita gente prefere não utilizar a trena e sim o metro, por conta dessa variação de medida, por conta dessa folguinha aqui da peça, ok? Mas, a gente sabe que tem várias utilizações bem mais práticas para usar a trena. Primeiro, o volume dela é menor. Segundo, você pode voltar à medida, né? Você pode esticar o máximo que puder e voltar por causa dessa molinha que tem. Sempre gosto de usar, pessoal, essa da Ive. Porque a Ive mantém padrão de medida certinho. Nós temos aqui, por exemplo, vários metros ou várias trenas nessa medida. E não compare, pessoal, não compare medida de metro, né? Desse canelado, né? Que fala, para metro de trena, ok? Nunca vai dar a mesma medida. Então, muito cuidado com isso aí. Vai ter folga aí de milímetros e tudo mais. Então, por isso que eu recomendo aqui na minha maçonaria é todo mundo utilizar o mesmo tipo de metro, ok? Às vezes, algumas medidas batem, outras não, tá? Aqui, por exemplo, está batendo tudo certinho. Mas, muito cuidado com isso. Vai ter variação, tá? E essa é a vontade e desvantagem de usar o metro e ou a trena, tá bom? Mas nós temos outras dicas, outras situações aqui de usar a trena. Por exemplo, se eu quero fazer um círculo, né? Um círculo perfeito, medida o círculo perfeito. Eu posso utilizar a trena. Eu pego aqui a quininha da trena aqui, ó. Uso aqui em 25 centímetros, ou onde eu quiser fazer. Entendido? Deixo ela inclinada e vou fazer na medida que eu quiser fazer do meu círculo. Então, olha. Essa é a utilização que eu faço aqui do meu círculo aqui. Perfeito. Segura essa ponta, né? Automaticamente eu seguro essa ponta e vou fazendo o meu círculo da forma que eu quero aqui. E aqui eu tenho a medida mais precisa possível dessa metragem. Com a trena, ou com o metro, né? Se com a trena, né? Com o metro eu não consigo manter isso aqui. Mas eu consigo fazer a medida aqui, suponhamos, de triângulo, 40 graus, ou 90 graus. Aqui eu tenho também essa facilidade. Ok? Ver algo que você está no esquadro e você não está. Entendeu? Fazer a medida aqui, ó. De colocar o metro, se for medida mais curta. Utilizando ele até mesmo como um gabaritozinho de esquadro. Dá para utilizar ele também. Entendido? Não é tão preciso, pessoal. Mas é uma das dicas que a gente pode estar utilizando ele. Ok? Então, está aí, pessoal. Qual você vai utilizar? Cabe agora de vocês qual vocês querem utilizar mais. Eu, na minha macinaria, utilizo muito a trena. Por causa dessa distância aqui, ó. Por exemplo, eu pego a medida lá, ó. Sozinho, sem a ajuda de auxílio de... E já consigo medir. Entendeu? Um móvel lá do canto para isso aqui. Já na questão do metro canelado, eu não consigo ver essa questão. Eu tenho que colocar um ajudante ali na ponta ali, ó. Para ele zerar para mim. E eu pegar essa medida certinha aqui, de início até o final. Então, essa peça grande aqui, para mim, dá dificuldade de medir com o metro. Tá? Mas, com a trena, olha só a facilidade. Eu só coloco e estico. Ok? E aqui eu tenho a medida certinha. E aí, como eu já falei. Qual é a desvantagem da trena? Essa folguinha da ponta da peça. Que ela é feita com essa questão mesmo. Para essa questão. Tá? Para dar essa diferença de medida. Mas, às vezes, na utilização dela, ela acaba folgando um pouquinho mais que o normal. Ok? Ou com uma folga um pouco menor. Então, por isso, que muitas vezes, muitos maceneiros preferem utilizar o metro canelado do que a trena. Por exemplo, é que se move aqui, tem 35 centímetros de largura. Aqui, ó. Tá dando 35,5 milímetro. Observe aqui, ó. 35,5 milímetro. Aqui não dá para você perceber muito. Mas, eu consigo perceber aqui, ó. Que ela varia um pouquinho. Se eu colocá-la faceando a peça, ela vai dar o 35 centímetros exato. Confirindo aqui. Isso. Ela dá o 35 centímetros exato. A mesma coisa acontece com o metro. 35 centímetros exato aqui também. Finalizado. Certinho. Ok? Já com a trena, deu a diferença. Deu a diferença. Mas, qual a vantagem da trena? É que você pode esticar uma peça longa. Se você já sabe o seu metro, a diferença que tem, você pode utilizar disso como recurso. Já coloca esse milímetro a menos. Então, sempre que você vai fazer um móvel com medida dessa maneira, esticando a trena, você coloca essa diferença de um milímetro ou meio milímetro. Entendeu? Menor. Então, pessoal. Qual utilizar? Eu. Tantos anos trabalhando no mercado aqui. Eu prefiro, eu prefiro trabalhar com a trena. Você que trabalha sozinho, que trabalha, por enquanto, como a marcenaria iniciante, você não vai ter recurso para poder você colocar um ajudante. Então, prefira trabalhar com a trena, por causa dessa facilidade que você vai ter de trabalhar sozinho. Mas, se quiser, sempre bom ter, tá? Sempre bom ter vários instrumentos de medidas no seu acervo, de ferramentas. Entendeu? Inclusive, além disso aqui, há o esquadro, pessoal. Também. Entendeu? Que também já vai variar também a medida dele. Então, recomendo a trena. Mas, pode ter mãos também com o seu método. Canelado. Ok? Se gostou do nosso vídeo aí, mantenha. Assina lá pra gente. Confirma lá com o seu like. E compartilha o nosso vídeo no canal. Ativa o sininho, para que você venha receber essas dicas mais vezes pra vocês aí. Ok? Valeu. Tchau.